Como fazer o meu papacapim ou coleiro cantar o dia inteiro E para isso pessoal, eu estou puxando um passarinho frio E eu vou passar para vocês as dicas e as formas de como vocês fazerem Um papacapim cantar o dia inteiro Um papacapim vai cantar o dia inteiro Vocês vão pegar esse vídeo até o final Vocês vão precisar pessoal, só de assistir esse vídeo até o final E vocês vão conseguir fazer os passarinhos cantar o dia inteiro Vamos colocar aqui a gaiola pendurada, pronto Acabei de colocar o coleiro ali Estou puxando esse passarinho aqui agora, mas o passarinho está frio E ele só está cantando de manhãzinha e pouco Canta poucos cantos Ou então a grande maioria tem coleiros em papacapim que cantam frio Cantar frio, para quem não sabe o que é cantar frio pessoal O passarinho ele não canta com ordem Aquele canto que ele canta aquele tui-tui Um tui-tui bem avançado bitola Beleza pessoal, os passarinhos quando eles estão fortes, quando eles estão prontos Quando eles estão em tempo de temporada, eles se aprontam Mas tem passarinhos que também entram na muda de penas no tempo da temporada agora Tem passarinhos que entram no tempo da temporada na muda de penas Então quando o passarinho está firme, está forte, ele canta bitola Canta bitola Quando o passarinho está frio, ele vai cantar chuva, ele vai cantar emboladezinha Na grande maioria, se o passarinho está frio, ele não tem canto definido Então ele canta aquele tui-tui e depois joga aqueles greguinhos Então o passarinho está demonstrando para você que ele está frio, não está forte Essa é a forma desse passarinho Ele está frio, está cantando só na partezinha da manhã Por isso que eu quero fazer esse conteúdo para vocês com um passarinho frio E a gente vai trabalhar ele e também vai fazer um passarinho cantar o dia inteiro Eu vou estar mostrando para vocês aqui na prática Um passarinho, como vocês fazerem o papacapim ou o colher de vocês cantar o dia inteiro O primeiro motivo já está na cara de vocês Vocês já prestaram bastante atenção É um passarinho que está frio, então ele está te demonstrando que ele não está pronto E eu vou estar dando a solução para vocês como vocês aprontarem ele E como vocês fazerem ele cantar o dia inteiro O primeiro fator pessoal, para o seu passarinho não estar cantando o dia inteiro É porque ele não está pronto, ele está te demonstrando que está frio Como você vai foguear o seu papacapim? Vocês me perguntam muito, como foguear o meu papacapim? Como foguear o meu coleiro? Como esquentar o meu papacapim? Como esquentar o meu coleiro? Então tem tudo isso aqui no canal Tudo para vocês aí, como vocês esquentar, como vocês foguear Tudo no canal aqui tem, no canal TH dos coleiros Mas o que a gente quer é fazer o passarinho de vocês cantar o dia inteiro E hoje ele vai cantar A primeira dica pessoal, para você fazer o seu papacapim ou coleiro cantar o dia inteiro Muitos, puxa muitos passarinhos de manhã Bacana rapaz, é a do Engolzinho, bacana, de manhãzinha É a hora que os passarinhos cantam mais Mas você tem que colocar no psicológico da sua ave Que ela tem que cantar o dia inteiro Se ela se tornar uma ave que só vai sendo puxada de manhãzinha Ela vai se acostumar tudo nas aves, rapaz É adaptação Então se você adaptar um manejo para torneio Puxar só para torneio Sua ave vai finalizar bacana Sua ave sempre vai acertar a sua ave Se você colocar na cabeça da sua ave E você vai puxar para a baderna Você vai puxar para a campeada Tudo é uma adaptação à ave Se vocês prestarem bastante atenção Passarinhos que são puxados para torneio Não andam Os passarinhos não andam Então vocês prestem muita atenção nisso aí Então a gente vai fazer um papacapim ou coleiro cantar o dia inteiro Dessa forma Você abrindo seu passarinho de manhã E também você Diariamente Você vai trocando os dias Se você puxar o seu coleiro, o seu papacapim Hoje Amanhã você já puxa tarde E você vai movimentando Vou passar para vocês as dicas chaves Para vocês Aumentar o canto dos passarinhos E você está cantando baixinho aí E vocês fazê-los cantar o dia inteiro E vocês tem que adaptar a ave De manhã e à tarde Tipo Você puxa hoje Amanhã você já puxa à tarde Para você colocar no psicológico da sua ave Que ela tem que cantar o dia inteiro As aves elas cantam à tarde também Entendeu pessoal Vocês me perguntam muito Pô Thierry Meu passarinho está cantando frio Meu dia É normal eles baixarem um pouquinho a ordem Entendeu pessoal Meio dia Uma hora Os passarinhos 11 horas da manhã Eles baixam um pouquinho a ordem É normal eles cantarem frio É normal eles escutarem uma panela de impressão Cantarem frio É normal rapaziada Mas para os passarinhos de vocês Cantarem o dia inteiro Vocês tem que trabalhar as aves Aprontar ela Como eu sempre falo aqui no canal Voador Se você não tem um voador Pode estar utilizando uma gaulinha maior Entendeu rapaziada Uma gaulinha maior Você coloca dois puleirinhos Um embaixo e um em cima Pronto Está ótimo Para você estar fazendo um condicionamento melhor Na sua ave Alimentação é fundamental rapaziada Eu sempre falo para vocês aqui no canal Tem tudo explicando para vocês Se vocês não tem um voador Tem forma simples Forma barata aqui no canal De como vocês Tornar uma ave bacana Fazer uma ave cantar Então vocês tem que focar muito Nos passarinhos de vocês Prestar atenção Porque na grande maioria O passarinho também está frio Porque ele está passando Estão um processo de muda de penas Você passou pelo processo de muda de penas Está entrando um processo de muda de bico O passarinho canta frio O passarinho canta chuva Porque o passarinho Está te demonstrando Que ele não está pronto Entendeu pessoal Após a ave sair de muda de penas Sair de muda de bico Após 45 dias Vai aparecer alguns canhãozinhos aqui Na carinha dele Quando sumir aqueles canhão A ave vai estar te demonstrando agora Que ela está pronta Para tu aprontar ela Para tu andar com ela Para tu colocar ela no voador Para tu passear com ela Para dar banho de sol nela Porque é fundamental pessoal Vocês dar o banho de sol Nos passarinhos de vocês Rapaziada Às vezes eu alongo muito Esses vídeos aqui Mas é por bem de vocês Eu quero que vocês estejam As aves de vocês bem Eu só penso em vocês Só penso nos passarinhos de vocês Estar cantando Igual os da gente Então eu estou mexendo Com o passarinho frio Que é para vocês pegarem Na prática Eu vou tornar alguns vídeos aqui Desse passarinho aqui Até num nível bacana Para vocês pegarem Tudo aqui no canal TH dos coleiros Então vocês precisam Se inscrever nesse canal É muito É muito Importante pessoal Se inscreva aqui nesse canal Pois vocês vão ajudar Demais o nosso canal aqui E vão ajudar demais As pessoas É de graça a inscrição Vocês vão deixar um like também É de graça Deixa o comentário de vocês Que eu vou tentar ajudar vocês Da melhor forma possível Então Vocês me perguntam muito Pô Thierry Meu passarinho está só chamando Está só chamando Não está cantando na puxada É normal Os passarinhos estão sendo puxados Agora Os passarinhos vão pegando Vou te dar um exemplo aqui Você puxou agora Nesse trecho aqui Você puxou agora O seu papacapim O seu coleiro E ele está chamando Ele está demonstrando Que ele está gostando Do engolho E se você Vim aqui agora Nesse trecho aqui Aí tem um monte de papacapim E coleiro cantando Você vai levar o seu passarinho frio Para um local desse O passarinho vai ficar traumatizado Eu sempre falo para vocês Pessoal Não puxar os passarinhos De vocês frios Em locais Onde tem outros cantando Os passarinhos que já estão mais fortes Passarinhos que já estão prontos Já tem fêmea Já está acertado E você puxar o seu passarinho Que está frio Num local Onde tem outros passarinhos cantando Você vai prejudicar O seu passarinho Posso dizer que ele pegue trauma Então Eu sempre falo para vocês Que eu gosto muito De mexer com os passarinhos mais novos Porque os passarinhos mais novos Eu mesmo vou aprontar eles E passarinhos mais maduros Mais velhos Quanto mais velho Quanto mais velho ele ficar Melhor ele vai ficar Mas tem muitos passarinhos Que eles pegaram costumes Maus costumes Tipo passarinhos sendo puxados Eles vão criando medo Vão criando medo Dos passarinhos Quando ele está frio Outros passarinhos Vem na gala dele Brigar com ele E o passarinho está andando frio E isso o passarinho Vai pegando trauma Entendeu pessoal Ele vai perdendo um pouquinho Ali da fibra Perdendo um pouquinho da ordem Porque o passarinho Vai pegando trauma E demora pessoal Demora você pegar novamente A confiança do seu papacapim Ou coleiro Tem muitos Que você perde 100% Então preste muita atenção Nisso aí Leve seu passarinho No local O passarinho está chamando Eu vou estar deixando ele aqui Vou estar deixando ele aqui Durante uma semana Eu vou estar puxando O meu papacapim Ou coleiro Nesse mesmo ponto aqui Vocês vão acompanhar Aqui nesse canal TH dos coleiros Todos os dias Eu vou puxar ele Durante 7 dias Nesse mesmo ponto E vou firmar ele aqui Quando ele estiver bem firmado Cantando muito Que vocês vão acompanhar Aqui no canal Vocês vão ver Quando eu vou estar levando ele Vou levando ele Para uma disputazinha Levando ele Para uma disputa Então pessoal Quando eu falo para vocês Você está passando De leva assim Tem uns passarinhos cantando O seu passarinho Firmou o canto aqui Está firmando o canto Em todo local Aí você puxa Na instigação Eu vou te explicar aqui De uma forma melhor Você vai puxando O seu passarinho Na instigação Onde tem outros passarinhos cantando Só que você não vai parar Você vai só passando Para o passarinho ver Aquelas badernas Ver aqueles passarinhos cantando Para ele se sentir Mais instigado Entendeu rapaziada Então Isso faz Como o seu passarinho Se torna uma arma bacana No nível bacana Então como fazer O meu papacapim cantar O dia inteiro É só andar com o passarinho Pessoal Só andar com ele Passear com ele De manhã E a tarde O passarinho Começar a cantar O dia inteiro também Se ele não está cantando O dia inteiro Se ele não está cantando O dia inteiro Na sua casa É porque está demonstrando Que não está pronto Você tem que aprontar ele Andar com ele Dar uma boa alimentação Lembrando pessoal Preste muita atenção Se seu papacapim Ou coelho Não está passando Por um processo De muda de bico O passarinho está aqui Eu estou conversando com vocês Não abrir o canto Está só chamando Porque o passarinho Está frio Está desacertado Totalmente O passarinho está sem andar O passarinho está sempre Paradinho em casa Então o passarinho está sem andar Então é normal Ele se comportar dessa forma Chamar, chamar Até abrir canto Ele vai chamar Vai chamar Até abrir canto Muitos passarinhos São dessa forma pessoal Muitos passarinhos São dessa forma Faz o teste aí Mas se você está Com um passarinho Chamando aqui Na sua casa Ou então está em um ponto Você só muda ele de ponto Para outro ponto Que ele vai abrir canto Tem passarinhos que são assim Quando ele está chamando Num local Você muda para outro local Ele canta Ele abre canto Tem passarinhos que é assim Faz o teste aí pessoal Para ver se ele vai fazer Dessa mesma forma na sua casa Ele vai disparar mais canto Melhor em outro ponto Vou te dar uma sugestão aqui De você abrir ele Em outro ponto Onde seja um local Só iluminado ali Ele vai dormir no horário certo Vai acordar no horário certo Você vai fibrar ele E vai aprontar ele bem mais rápido Beleza Rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Essa foi a dica de hoje Para você fazer um papacapinho Coelho Cantar o dia inteiro Então eu estou abrindo Um passarinho frio Para vocês pegarem Na prática Que um passarinho frio Ele canta chuva também Beleza Todos os passarinhos Quando estão frios Eles vão cantar chuva Beleza Quando o passarinho está quente Quando o passarinho está pronto Eles vão cantar bitola Mas a não ser Que ele não esteja pronto Ele vai cantar chuva Vai cantar frio Beleza Rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Esse foi o vídeo Para vocês fazerem o papacapinho Coelho De vocês cantar o dia inteiro Estão abrindo um passarinho frio Beleza rapaziada Fiquem todos com Deus Se vocês ficam até no final desse vídeo Comenta aqui embaixo Valeu TH Tamo junto rapaziada Forte abraço a todos vocês